Morreu na noite de ontem, aos 91 anos, Dom Tomás Balduíno, bispo emérito da cidade de Goiás e fundador da Comissão Pastoral da Terra. Ele estava em tratamento por causa de complicações cardíacas e de um câncer. Dom Tomás Balduíno nasceu no estado de Goiás, fez antropologia e linguística na Universidade de Brasília e desenvolveu trabalhos importantes com índios na década de 60. Também atuou na defesa de perseguidos durante o regime militar. Ajudou a criar e foi presidente do Conselho Indigenista Missionário e da Comissão Pastoral da Terra. Seu trabalho foi reconhecido por diversos prêmios, entre eles o de Direitos Humanos, em 2012, que recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Em nota, a presidenta Dilma disse que recebeu com tristeza a notícia da morte de Dom Tomás Balduíno, a quem chamou de um defensor intransigente dos direitos dos índios, dos trabalhadores sem terra e dos mais pobres. A Comissão Pastoral da Terra lembrou que o religioso viveu em comunhão com a causa dos pobres da terra e afirmou que seu exemplo e luta estarão sempre presentes.